A Prefeitura Municipal de Cássia, no estado de Minas Gerais, torna públicas retificações de seu concurso público para preenchimento de vagas do seu quadro de pessoal. As oportunidades são para 130 vagas para os níveis alfabetizado, primário incompleto, fundamental completo e incompleto, médio completo, médio técnico completo e superior. As inscrições devem ser feitas no período de 11 de maio de 2022 até às 21 horas do dia 10 de junho de 2022 exclusivamente pelo site do IMA1. A taxa é no valor de R$ 50 a R$ 160. A isenção da taxa de inscrição deve ser requerida entre os dias 11 de maio de 2022 e 13 de maio do mesmo ano. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério exclusivo do Poder Executivo do Município de Cássia. Acesse já nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material atualizado para todos os cargos deste concurso.